Tudo bem? Aos meus caros colegas, professores que estão iniciando com diferentes pensamentos em relação à escola, com grande gás, com ideias diferentes, isso é importantíssimo, isso ajuda a desenvolver, a dinamizar o espaço escolar. Ao meu modo de ver, a escola não se reflete apenas em concreto e ferro, em estruturas. Não, ao meu modo de ver, a escola tem vida, a escola tem uma grande diversidade humana dentro dela. Então é isso que nós, professores, temos que desenvolver um trabalho voltado para os nossos alunos, para que eles possam centralizar esse lado positivo, essa grande capacidade que eles têm. Então o nosso papel é importantíssimo, enquanto professores. Acredito muito nos profissionais da educação, temos excelentes projetos pautados dentro do currículo paulista. Então é, não é um currículo engessado, é um currículo que você pode desenvolver diferentes formas de trabalhar. Então a experiência, ela vem sendo adquirida aos poucos. Então é importante, acredito que a troca de experiências entre as áreas e a coletividade, ela é fundamental. Uma outra questão da escola é que quando o professor inicia, às vezes ele fica até um pouco nervoso. Isso é comum para todos, quando se inicia em qualquer área profissional. Então, não se vejam só. Primeiro porque tem uma equipe que requer uma atenção, essa equipe que ela é formada pelos coordenadores, os gestores e todos aqueles que fazem parte dos segmentos que estruturou a escola. Então tem todo um planejamento anual, tem todo um replanejamento, temos avaliações, um dinamismo das áreas de conhecimento, uma integração para se desenvolver um trabalho em excelência. Não adianta eu chegar na sala e propor um questionário sem eu mesmo não ter conhecido os meus alunos. Ficaria impossível, não é verdade? Então esse lado humano, esse olhar para a sala de aula, o olhar para o aluno, ele é fundamental. Conhecer a sua realidade à sua volta, aonde que a escola esteja inserida, qual a melhor proposta para que você possa desenvolver um trabalho de qualidade, um trabalho que possa desenvolver aqueles alunos para que ele possa enfrentar a vida. Na verdade, todos sabem que a escola é o primeiro estágio que é a formação do cidadão, é a formação do ser para enfrentar a vida. Então, por isso que os professores sempre devem ser respeitados, principalmente os PEB-1, que eu considero muito, porque é a base para que os demais professores possam desenvolver aquele jovem, aquela criança, que ele vai dar o... prosseguir no seu trabalho dentro da sua área. Então essa integração é importantíssima. Tá bom? Então, não cheguem preocupados ou nervosos, porque é a primeira vez que você vai se encontrar ali naquele momento sozinho. Não, você tem toda uma equipe que possa te auxiliar, possa te dar um apoio, né? E, importantíssimo, o diálogo, a construção do conhecimento junto ao aluno, dialogar com a turma, conhecer um pouquinho mais sobre eles. Isso dá um resultado surpreendente, tá? E, com certeza, novos projetos surgirão. Por quê? Novas ideias, novos profissionais e também projetos pautados no currículo paulista, que, muitas vezes, ele é visto como um gesso. Ele está engessado. Não, o currículo é flexível dentro da área de humanas. Tá bom? Então, é apenas um bate-papo, um forte abraço a todos. Professor Antônio, e deixem os seus comentários.